Olá, começa agora o Notícias dos Municípios, o jornal da TV Prefeito com resumo das principais informações do Noroeste do Rio de Janeiro. Muitas ruas e avenidas da cidade de Itaperuna estão precisando de reparos, por isso as equipes da Secretaria de Obras estão atentas às emergências da população. Serviços de pavimentação, calçamento e patrulhamento podem ser vistos por todo o município. Nos últimos dias, o trabalho tem se intensificado no bairro Cidade Nova, levando mais investimento e infraestrutura para a região. As equipes fizeram recapeamento da rua Emília Martins Fernandes. A Prefeitura de Porciúncula recebeu na última semana do Ministério de Desenvolvimento Regional, por intermédio do deputado federal Auro Ribeiro, uma patrol zero quilômetro. Uma máquina utilizada para a nivelação de ruas e recuperação de vias e será de grande importância para as estradas rurais de Porciúncula. Tendo em vista que o município tem um grande número de estradas que dão acesso aos interiores e será de grande importância para a manutenção dessas estradas vicinais. A Prefeitura Municipal de Varrisay disponibilizou internet gratuita via praças digitais em diversos pontos da cidade. Além de alguns órgãos públicos, a internet pode ser acessada nas praças Amélia Vargas de Oliveira, Antônio Camilo e Padre Abaeté Cordeiro e no mercado do produtor. O acesso pode ser realizado via check-in no Facebook e, em caso do usuário não ser cadastrado na rede social, pode acessar pulando essa etapa. Na última semana, representando o prefeito Roninho, o chefe de gabinete Leonardo Moreira, o secretário de Agricultura Alfredo Gomes Teles e o secretário de Obras Marco Antônio Lopes prestaram agradecimento ao governo do estado pelo apoio à população do município, principalmente atingida pela chuva. Já no último fim de semana, o município recebeu um maquinário do governo do estado para ajudar nas obras de limpeza e reparo dos estragos provocados pela chuva dos últimos meses. E para saber mais informações da sua região, não deixe de acessar tvprefeito.com, o portal de notícias dos municípios. Também não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube e de nos seguir nas redes sociais. E até a próxima edição!